No Rio Grande do Sul, através do SEBRAE, o Prêmio FINEP é uma importante ferramenta para que os empresários de pequenos negócios possam divulgar e serem reconhecidos pelo investimento em ações de inovação. No SEBRAE, nós temos programas nacionais como o ALI, o SEBRAE-TECH, e nós procuramos estimular e incentivar que os empresários desses negócios que participam de programas nacionais possam participar do Prêmio em Inovação. E hoje nós já colhemos frutos de ações de empresas atendidas pelos programas nacionais, já atendidas pelos editais de subvenção econômica, como Inova RS, realizado em parcerias com outros agentes de fomento do Estado, e temos empresários já premiados. Empresários, participem dessa importante ação que estimula a inovação nos seus negócios.